Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui novamente, trago pra vocês hoje o Need for Speed Hit Trago dicas bem importantes pra vocês que querem subir de nível e enfrentar a polícia Seja por diversão ou sei lá o que vocês querem, certo? Então não se esqueça de inscrever já de começo e deixar o like aí porque o vídeo tá bem completo, certo? E pessoal, vou começar aqui com uma dica bem simples, cara Eu uso dois itens auxiliar que faz muita diferença quando você for enfrentar a polícia, certo? Primeiramente é esse aqui, kit de reparo, certo? Você tem dois kits de reparo que você automaticamente recupera a vida do carro, certo? Isso ajuda demais enquanto você está fugindo com a polícia Pois você pode reparar o carro somente três vezes por noite, no posto, é claro E esse outro item que eu uso aqui que reduz o dano que eu recebo quando eu bato o carro ou algo do tipo Então eu uso somente esses dois aqui pra poder me dar vantagem no HP do carro Vou mostrar pra vocês agora um local onde eu uso pra poder aumentar o meu nível do hit O nível de procurado, entre aspas E você ganha reputação também com isso E se você fizer durante o dia você ganha dinheiro Mas eu acho que nem compensa, a quantidade de dinheiro é bem pouca, certo? Eu simplesmente venho nesse local indicado ao mapa e fico aqui farmando Nesse mesmo método que eu vou passar pra vocês aqui, acompanha aí Eu fico passando nessas duas atividades Um é o radar e o outro é uma rampa Eu passo em um e em outro até pegar o nível 5 de procurado Vou falar procurado porque eu vou ficar falando nível 5 de hit, certo? Nível 5 de procurado Então quando eu alcançar o nível 5 de procurado E 280, 300 mil pontos de reputação Eu simplesmente vou sair desse local Mas enquanto eu não alcançar essa pontuação Eu fico aqui farmando, indo e voltando Cada vez que eu venho e volto eu ganho 1720 pontos Só que quando eu aumento o meu nível de procurado O hit, né? Como eu já falei várias vezes Para de falar isso, né? Nível de procurado Quando eu aumento o meu nível de procurado Automaticamente multiplica esse ponto Ou seja, eu vou ganhar cerca de 8600 Quando eu tiver com o nível de procurado 5 A cada vez que eu passar em uma dessas atividades, certo? E caso você tenha um problema com polícia ou algo do tipo Eu recomendo a vocês a vir nessa localização Seguindo a rampa aqui Vindo reto e pular essa próxima rampa aqui Se a polícia estiver atrás de você Automaticamente ela vai sair Pois os carros da polícia vão cair na água Isso já conta também como os carros que você destrói de polícia E os que não... O helicóptero, se tiver helicóptero no caso Eles vão embora, velho É sempre assim Não se preocupe E assim que você farmar os 300 mil Como eu falei 280, 300 Fica a critério de vocês O quanto vocês querem E você vem nesse local Que eu vou indicar para vocês ao mapa aqui, né? Esse local aqui tem algo muito importante Que vai ajudar vocês também, certo? Porque esse local que você consegue Fugir de polícia sempre também Sempre que você vier aqui Qualquer nível de procurado Seja helicóptero ou a porra toda Você sempre vai fugir da polícia Então eu vou indicar para vocês ao mapa aí Qualquer dúvida que você tiver Se tiver que fugir de polícia ou algo do tipo Vocês podem vir nesse local aqui Que sempre vai fugir, certo? Como podem ver a imagem no fundo Chega aqui, eu fugi Vou indicar para vocês também agora Aqui o local, certo? Para vocês verem no mapa onde que é Você simplesmente vai até o estacionamento Suba até o segundo andar E pule a rampa para cima desse prédio Que as polícias não vão te seguir até aqui Não se preocupe No caso tenha helicóptero também Você fica aqui andando algum tempo Fica fugindo, né? Para poder... O helicóptero tem um tempo que ele fica atrás de você, certo? Então você fica andando até esse tempo Que ele fica atrás de você Acabar E não sei se foi bug ou o que foi Eu fiquei parado aqui em cima do prédio E eu fui preso Então eu recomendo a vocês Quando tiver um helicóptero perto de vocês aí Não ficar parado Fica sempre andando Para o lado, para o outro Até o helicóptero ir embora As dicas agora valem para quem está querendo alcançar Um milhão de reputação em uma única noite Ou quem simplesmente quer farmar reputação Para poder ficar o pano de nível Mas, se não me engano Essa missão, essa corrida que eu vou fazer aqui Só libera bem no finalzinho do jogo, certo? Assim que você estiver no nível bem alto no último capítulo Não me lembro Mas é bem demorado para liberar essa missão Assim que você fugir da polícia Você vem até aqui É bem do lado de onde a gente foge ali no prédio, certo? Assim que você tiver essa missão liberada E estiver com nível de procurado Sim, eu recomendo fazer isso Esse método Quando você estiver com nível de procurado Sim, você vem até essa corrida E faça ela várias vezes Fica repetindo ela Até você não querer mais, certo? Sabe por quê? Porque é o seguinte Lembrando para quem está querendo alcançar Um milhão de reputação em uma única noite Esse é o método que eu usei, certo? Você gasta cerca de meia hora Para conseguir fazer isso Com esse método No início lá daquela parte da rampa E do radar Eu fiquei farmando até alcançar uns Trezentos mil em média, certo? Assim que você alcançar nível 5 de procurado E na média dos trezentos mil Você vem até essa localização Que vai ter essa corrida disponível Para vocês poderem fazer ela É claro, se você já estiver liberado, né? Lembrando disso Assim que você chegar nessa localização E iniciar a corrida O valor inicial dessa corrida Será que vai estar sempre Em média de trinta e dois mil por aí Eu vou falar para vocês Que eu não entendi como funciona A pontuação, né? A recompensa das corridas nesse jogo Porque varia muito, certo? Eu faço a mesma corrida várias vezes Tipo, em lobby diferente Aí a corrida Muitas das vezes Tem pontuação diferente Eu já li outras pessoas também Que eu conheço Que tem um jogo E a pontuação da corrida é diferente Eu não sei como funciona Esse método Mas tem o nível do crew, né? O nível do crew também Certamente deve influenciar isso Porque ele dá Porcentagem a mais De recompensas de dinheiro E reputação Então Eu acho que o que influencia mesmo É isso Não vou comentar muito sobre o crew Aqui nesse vídeo Talvez eu comente Futuramente em outro vídeo Mas Vou voltar o foco aqui, certo? Assim que vocês alcançarem Os trezentos mil Essa corrida vai estar valendo Trinta mil em média Aí você vai fazer ela, certo? Só que esse jogo tem um método Bem diferente dos demais No de for Speed Que é o seguinte Se você fizer uma corrida uma vez Ela vale trinta mil De reputação no caso aqui Se você fizer ela duas vezes Ela vai valer um pouco menos Se fizer três vezes Ela vai valer menos E cada vez que você fizer Vai valer menos Até chegar no valor limite Que não abaixa mais No caso dessa corrida aqui O valor limite dela é oito mil Não abaixa mais oito mil Ou seja Ela começa com trinta mil E o valor mínimo É oito mil Então você faz ela Eu fiz essa corrida aqui Cinco vezes Até alcançar A reputação de oitocentos mil Certo? Então você pode fazer Esse método Para alcançar os oitocentos mil Ou fazer o método anterior De pular rampa E o radar E ficar fazendo lá Até alcançar Os oitocentos mil Ou milhão Tanto que você quiser alcançar lá No caso Eu prefiro vir aqui Que é muito mais rápido Que lá demora muito E você pode bater o carro O carro pode quebrar E não conseguir consertar ele Então eu recomendo muito A vir aqui E fazer essa corrida Com cautela Pois você também Com que ficar de olho Na sua vida do carro Para não zerar ela E você fica repetindo Essa corrida várias vezes Que vai multiplicando A pontuação Caso você encontra Polícia nessa corrida Cara Você reinicia ela Certo Porque essa corrida Que eu falo para vocês Que a chance De vir polícia Nessa corrida É quase zero Então você fica fazendo Somente essa corrida Pois quase nunca Você vai encontrar Com a polícia Nessa corrida Certo Assim que você Completar os oitocentos mil Você volta lá Para o local Da corrida E dá kit Você olha no seu mapa A localização Onde se tem Uma corrida Nível 5 De hit Porque essas corridas Dão muito dinheiro Muita recompensa E também dá um Um item bônus De uma peça De motor Para a performance Do carro Que você ganha Ao concluir essa corrida No caso Essa corrida Para mim está aqui Ela pode estar Em vários locais Do mapa diferente Então a corrida É bem aleatória Dependendo do lobby Que você está E lembrando De falar de lobby Que eu estou fazendo Jogando solo Então fique de olho nisso Assim que você Concluir a corrida Cara Independente de onde Você esteja Você vai estar Com 800 mil Na mão Um milhão Já de pontuação Na mão Se seguir os passos Como eu indiquei Porque o valor Dessa corrida De 5 Hit Ela vale 50 mil 800 mil Mais 50 mil Vezes 5 Dá muito mais Dá um Milhão e 500 Vai Por aí Milhão e 500 Não É um milhão e 50 mil Por aí Assim que você Conseguir essa pontuação Você pode fugir Da polícia E ir para a garagem Tem dois locais Que eu consigo fugir Da polícia Sem a menor dificuldade Um É naquele local Do prédio Lá Que eu falei Para vocês Do estacionamento E o outro Nesse local Que estou indicando Para vocês Se vocês vierem Aqui também Vocês conseguem fugir Da polícia Sem a menor dificuldade Então fica de olho Nesses três spots Para poder Fugir da polícia Porque Não sei se é glitch Não sei o que é Mas Você consegue fugir Da polícia Sem a menor dificuldade Nesses locais Então pessoal Espero que vocês Gostaram do vídeo Bem completas As dicas De como alcançar Um milhão De pontuação Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu estarei respondendo Assim que possível Não se esqueça De se inscrever No canal Deixar o like E é nóis Até mais E é nóis